Olá, o movimento traz hoje para você um dos grupos mais importantes da dança brasileira, Cisne Negro, Companhia de Dança. Fundado em 1976, o grupo se destacou pelo trabalho vigoroso e original, resultado do trabalho conjunto com atletas da Faculdade de Educação Física da Universidade de São Paulo. Sua diretora, Uda Bittencourt, sempre procurou trabalhar com coreógrafos convidados. Isso trouxe muita variedade para o repertório e incorporou novas tendências à linguagem do grupo.